Ele é digno de salvação, ele é digno, oh Senhor Digno ao Cordeiro, que foi morto Santo, Santo, Ele é Um novo cantinho, algo que se acerta Sobre um novo amor do céu Digno ao Cordeiro, que foi morto Santo, Santo, Ele é Um novo cantinho, algo que se acerta Sobre um novo amor do céu Santo, Santo, Santo Deus Santo, Santo, Ele é E Ele é Digno ao Cordeiro, que foi morto Santo, 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 Ele é Um novo cantinho, algo que se acerta Sobre um novo amor do céu Digno ao Cordeiro, que foi morto 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 Com o amor e com a vitória Com o salão e com o vento sempre Amor e com o rei eternamente Santo, Santo, Santo Deus todo o poderoso Que é rei de mim Com a vitória, salvo o amor Com o amor e com o rei eternamente És tudo para mim e eu te adorarei Amor e com o rei eternamente Maravilhado, extasiado Eu fico a ouvir teu nome, Jesus Jesus, meu amor e com o salão e com o rei eternamente Amor 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 e com o rei eternamente Você pode cantar mais forte. Fecha os meus olhos e beija. Fui muito abraçada, senhora. Sabe que não vemos na vida da gente? Principalmente nos últimos dias. O inimigo tem tentado contra famílias. Porque levou tanta correria. Tantos afazeres, tantos problemas. Ele tem calado a voz do povo de Deus. Às vezes a gente tem que ir para a igreja. Não tem vontade de adorar. Isso é a estratégia do inimigo para poder te fazer como o melhor dado. Por isso tem aumentado, às vezes. Tantas intrigas das famílias. Tanta destruição de lares. Porque às vezes você não tem que ir para a igreja. Eu não estou com vontade de cantar. Eu não vou cantar. Faça diferente hoje. Não saia daqui dessa noite. Dá mais uma maneira que você entrou. Agarra tua vitória. Hoje eu vou fazer diferente. Hoje eu vou fazer diferente. E não vai ser você cantar. Você vai cantar. Põe o povo de Deus. O povo. O exército do Senhor. E Ele é santo. E Ele é santo. E Ele é santo. Você vai declarar isso agora. Porque a vitória é sua. E o nome do Senhor Jesus. Santo, 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 santo. Eu sou o poderoso. E Ele é e a de mim. Com a criação. Com a criação. Com a criação. Salvemos Deus, és tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 eu sou o amor do Senhor. Não saia da vida, eu sou a verdade. Tenha sua vitória, eu sou o amor do Senhor. Tenha sua vitória, eu sou o amor do Senhor. Tenha sua vitória, eu sou o amor do Senhor. Mato, Santo, eu sou o amor do Senhor. Tenha sua vitória, eu sou o amor do Senhor. Tenha sua vitória agora pra mim e eu te adorarei. Oh, veja novamente com Deus. É digno do que eu gostou. Da tua honra e da tua glória. Aleluia o Senhor, esta meditação está para ela. Aleluia o Senhor, bulky mesela, Boa noite.